Vamos com mais uma retrospectiva? Destacamos agora a matéria sobre remarcação de chassi. Veja como foi. E hoje a equipe do Bahia Motor veio até a sede do Detran aqui em Salvador para mostrar para você que está em casa e entender para que é que serve o chassi, que é o número que vem no veículo do seu carro. Não sabe? Confira agora aqui no Bahia Motor. Domingos, para que é que serve o chassi? O chassi de um veículo, assim como a nossa certidão de nascimento, é a principal identificação do veículo. O chassi do veículo, em se tratando de série numérica e identificadora, é exatamente a responsável dessa série pela montadora, junto com o Detran, que é pelo seu cadastramento, a responsável pelo seu cadastramento. Ou seja, o veículo é produzido, é gravado o chassi no veículo e ele só poderá ser emplacado uma vez cadastrado na base de entes nacional. E o chassi é o condutor de tudo isso, e no caso, o carro-chefe. E como é que ele é formado? Ele é formado por quê? Números, letras, o que mais? Na realidade, o chassi é formado por alfas e números, o que chamamos de caracteres. Nós tínhamos até 82 aqui no Brasil e, sobretudo, uma distinção de gravação destas séries com relação a esses caracteres. Por exemplo, algumas montadoras gravavam com caracteres diversos, de qualquer maneira, aleatoriamente, até que em 83, mais ou menos no início do ano, nós tivemos a NBR Norma Brasileira de Registro 6066 e a ABNT uniformizando todos esses caracteres para 17 caracteres, conforme nos vemos de um modo geral e em todo o universo. Ou seja, todo mundo, com certeza, a partir de 83, o chassi é gravado com 17 caracteres, formando, assim, a composição da identificação, da principal identificação do veículo. Agora, tem alguma letra que não pode ser usada no caracteres, no chassi? Universalmente dizendo, não só no Brasil, tem sim. Que é a letra I, a letra O e a letra E, a letra I, O e Q. I, O, I, Q. Por quê? Ah, por quê? Na realidade, essas três letras, essas três alfas, I, O e Q, são similares ao algarismo zero e ao número um. Daí a razão de não podermos contar com essas alfas na série identificadora do chassi. O chassi pode apagar? Pode. É natural que você pode ter um veículo, quando, na realidade, menos se espera, o chassi está danificado. Agora, uma pessoa que tem um carro que o chassi apagou por conta da oxidação, o que é que ela deve fazer? Deve procurar o órgão executivo de trânsito. Aqui na capital, nós temos aqui a sede. Temos também outras descentralizadas. No interior, temos as Siria Trans e as E-Trans. E procurando esses órgãos executivos de trânsito, a pessoa será muito bem orientada para que se faça a restauração do local dessa gravação e, consequentemente, nós autorizamos, no caso, autorizaremos a regravação desse chassi. Onde, normalmente, o chassi tem essa gravação? Nós temos uma variedade de localização nos veículos, mesmo porque esses veículos sofrem uma modificação de modelo a cada seis meses, por ocasião da sua produção. Nós temos no assoalho, que chamamos de salão do veículo, no assoalho de preferência do lado do carona e, sobretudo, na parte dianteira. Temos no compartimento do motor, em algumas posições, temos no compartimento traseiro e por aí vai. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma